Para de martelar esse teclado, filho da puta! Locarmo, tu e eu, e tu e eu, ponto pra jogar. E aí, tudo que eu sou, beleza? Neo aqui, com toda essa galera aqui. O Locarmo. Oi, Locarmo. Oi, Neo. E aí? Só eu e você. É, então, tá foda pra cacete de encontrar. Tem a pessoas pra jogar. Mas tem um tanto de gente aqui. Então, não tem, não tem. Então, informa as pessoas que... O seguinte, se você está aí assistindo esse vídeo, tem um Xbox One e quer jogar com a gente, meio-dia eu tô gravando. Fica atento no Twitter, arroba imneo0001, que eu aviso quando a gente vai gravar e cola aí, e entra no comando, né, que tá aí na descrição do vídeo. É isso aí. Tu tá ouvindo o galo cantar? Não. Não? É, tem um galo aqui no vizinho, tá cantando. Então, eu já tô ali, ó. Uhul! Já tô aqui no embalo. Ré, tchum, tchá, 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 tchá. E vamos aqui correr. Ah, eu esqueci de testar essa pista antes aí, ô, Locarmo. Porque você é noob, cara. Então, como você... Deixa eu sair da... É, vamos sair aqui. Como você sabe, o nome do Locarmo é Locarmo. Mas o apelido que eu dei pra ele é... Ei, tu tá com um carrinho personalizado, Locarmo? É isso? Mas valia, cara. Filho da mãe! Só porque eu ainda não tenho os filhos, as coisas, tudo. Me vinguei aí, ó. Ainda tô no seu frente, cara. Filho da puta! Então, mas tá na minha frente e eu quero ver quando chegar lá na rampa transante, hein. Não, aqui é transante também. Cara, tu vai rodar, velho. Tu vai rodar. Aí, ó. Partiu, partiu. Ai, meu Deus! Ainda tô no seu frente, cara. Não. Foi. Não, ajuda, cara. Vem cá, filho da mãe. Não, vem cá. Vem cá. Oi, tô aqui. Obrigado, cara. De nada. Não, tu não fez isso, cara. É, tu vai me passar com esse carro, tá tudo tunado, né? Então, então, gurizada, eu não tô com... Pô, cara, alguém te bateu. Eu não... É, filho da puta. Eu vou pegar esse cara aí. É, filho da puta! Olha ali! Se teletransportou ainda na minha cara. Em my face. Não! Como assim, velho? Nossa, cara. Acho que tu vai perder o título de transante, hein? Tu vai perder os dentes daqui a pouco. Olha ali. Deixa eu entrar nesse carro aqui, cara. Isso aqui deve ser legal. Meu Deus, dentro do carro, mas... Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Nossa senhora. Mas é muito ruim. Não, cara. Desculpa aí. Eu tô recuperando as minhas habilidades transantes. Ah, mas não vai subir. Ah, mas não vai subir. Ah, mas subiu. Ah, mas girei. Ah, mas eu caí lindo. Nossa. Nossa. É... Não. Não caí lindo, não. Onde é que eu tô, cara? Ah, tô aqui. É, porque eu chubati. Ele sempre ficou preso. Filho da puta. Foi tu, desgraça? Não, foi esses outros players que estão aqui na sala. É. Tu vai ver os outros players. Ô, guris, tá osso, tá? Eu tenho que estar jogando com esse nubão aqui. Ai, meu Deus. Eu botei. I believe I can fly. Ô, como é que dá o restart aqui? I believe I can... Ah, restaurei. Uou, 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 velho. Não. Eu desviei do poste. É, é, é Y, cara. Ah, tá. Agora eu aprendi. E é sério mesmo. E é sério. E é sério. E é sério. Eu desviei lindamente, cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu bati lindamente agora. Mas tem que me esperar, cara. Então, gurisada. Eu ainda não fiz a transferência do meu boneco. Porque eu estava fazendo o Play 4. Ai, ai, ai. Não, eu vou sair do carro um pouco, cara. Não, isso aí está me fazendo mal. Isso está me fazendo mal, cara. Então eu não transferi meu boneco ainda. E eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ou não. Eu vou. Ah, mas eu vou. Ah, mas eu vou. Ah, mas eu já não sei. Não. Ah, mas onde é que eu vou cair? Onde é que eu vou cair, cara? Eu ganhei, cara. Tu ganhou? Nossa, como você é ruim, cara. Filho da puta. Mas eu não sei nem onde é que... Cadê a... Não. Está dentro do prédio. É. Está dentro do prédio? É. Não é por cima do prédio? Não. Você tem que entrar no meio do prédio. Aí... Quase. Ah, quer dizer que eu quase te ganhei? Filho da... Quase. Não. Isso é ruim, cara. Então, risada. Eu quero que vocês coloquem o seguinte nos comentários para o Locarme. Vai fazer muito sentido para ele. Locarme acorda para a vida. Não é, Locarme? Isso faz sentido para a vida. Opa, claro. É. Ei, não sou eu ali no... Não, está errado isso aí, cara. Eu quero outra partida. Eu quero outra. Definitivamente, eu quero outra. Então, tá, risada? Não se esqueçam de curtir transantemente este vídeo. Porque quem é transante compra na TG Games, que é uma loja boa, cara. Tem um cara que trabalha lá. Isso é detalhe. Entende? É. Tem um cara que trampa lá. Que daí é outra história. Mas a TG Games é uma loja da hora. Vocês compram acessórios, games, consoles. Sua mãe já esgotou, né, Locarme? Sua mãe já esgotou. Estoque volta só em janeiro, cara. Tá, então em janeiro, usando o cupom transante, vocês compram as bagulhadas tudo. Inicia o canal, joga, faz o... Passa lá. Tggames.com.br. E não esquece de dar aquele like. De novo aqui, reforçando, pessoal. Muito importante vocês darem o like para fazer o canal voltar direitinho. Porque tá osso. Fiquei quatro meses sem internet, você sabe que o bagulho foi osso, né? Então, valeu.